Para quem gosta de parquinho legal, esse é o lugar. Ali atrás tem uma casa dos monstros que você vai andando. Aquela montanha russa ali. Tem mais uma aqui. Ali atrás tem aquela torre com sobra. Isso aqui é muito legal. Estou gostando um pouco dessa brincadeira. Deixa eu mostrar essa hora que o povo vem aqui. Vai, paciência pessoal. Faz paciência que vale a pena. Olha que delícia. terminando um assento maior. Então a baratas mata que comanda, ou que o povo trabalasse o mesmo barata Ar pilgrimage direita. Tem um ilk o dia depois que o povo abre com... Obrigado.